Olá, sonhinha! E aí, como que vocês estão? A Tia Mayara tá aqui, ó, morrendo de saudade de vocês. Hoje, a Tia Mayara preparou uma história super legal, é, gente? Mas antes de eu falar qual vai ser a história de hoje, eu vou chamar aqui um personagem que vem lá, lá do Reino Encantado, é, aonde acontece a história. Hum, vocês querem falar com ele? Então, eu vou dar algumas dicas. Esse personagem que vem lá do Reino Encantado tem orelhas pontudas, olhos arregalados, dentes afiados, e ele faz um barulho assim, ó, Aú, Aú, Aú. Já sabem quem é? É ele mesmo, o Lobo. Vamos chamar ele? Então, a gente vai cantar uma musiquinha assim, ó, vamos ver se vocês lembram Quando a gente chama o Lobo, ó, Seu Lobinho, seu Lobão, não vou entrar no seu caldeirão Seu Lobinho, seu Lobão, não temos medo, não! Seu Lobo... Vamos de novo pra ver se ele aparece? Seu Lobinho, seu Lobão, não vamos entrar no seu caldeirão Seu Lobinho, seu Lobão, não temos medo, não! Seu Lobo... Ai, que susto, seu Lobinho! Gostou da sua música? Ah, muita maneira a minha música! E aí, pessoal, como que vocês estão? Nossa, eu estou bem, eu acho que as crianças estão bem também, seu Lobinho. Mas, olha, você veio lá do Reino Encantado só pra ver a gente? Ah, eu vim sim! Eu estava com saudade de todos vocês! Ah, muito bem! Ai, Seu Lobinho! Bom, hoje eu vou contar a história daquele seu amigo que mora lá no Reino Encantado, mora lá naquela lagoa que tem peixes, que tem sapos e tem... Jacaré? Você já falou! É! Jacaré! A gente vai contar... A Tia Maiara vai contar a história do jacaré. Na verdade, como é que os jacarés nascem? Você sabe, Seu Lobinho? Ah, eu sei! Tem que ver se as crianças sabem. Então, antes de eu começar, que tal você dar um lambeijo em cada uma das crianças? Ai, eu topo! Ai, Seu Jacaré, que lambeijo! Olha o tamanho da língua do jacaré, não! Olha o tamanho da língua do Seu Lobinho! Vocês querem ganhar um lambeijo do Seu Lobinho? Então, chega com o rostinho bem pertinho da telinha. E o Seu Lobinho está chegando! Ele está chegando! Ele está chegando e... Ah, muito bem! Bom, então, lembra que antes de qualquer história, a gente precisa ativar a nossa imaginação? Ah, eu lembro! Porque com a imaginação, a gente consegue ir para qualquer lugar. Isso mesmo, Seu Lobo! Então, vamos ativar a nossa imaginação, criançada! Então, vamos lá! Um, dois, três, uma história eu vou escutar! Um, dois, três, a minha imaginação, eu vou ativar! Uau! Eu já estou no mundo da imaginação! E vocês, pessoal? Já estão preparados para a gente começar a nossa história? Então, vem comigo! Bom, pessoal, agora o Seu Lobinho está aqui do meu lado só para ouvir essa história. É uma história que tem musiquinha também. Ah, eu adoro cantar! E vocês, vamos aprender junto com a Tia Maiara? Então, vamos lá! A história é... O jacaré no ovo. O jacaré no ovo? Pois é! Eu vou falar como é que os jacarés nascem. Vocês sabiam que o jacaré, que é bem grandão, com aquele bocão, nasce dentro de um ovo? É, pessoal, eles nascem dentro de um ovo. Então, eu vou contar para vocês como é que eles nascem. E vamos ver se vocês aprendem a musiquinha da Tia Maiara. Então, vamos lá! Então, coloco uma mãozinha assim e vamos fechar a mãozinha assim. Aqui é o ovinho do jacaré. E o jacaré está aqui dentro. Isso mesmo! Então, fecha a mãozinha, fecha os olhinhos e imagina um jacaré bem pequenininho dentro desse ovo. Então, vamos começar. É assim, ó. Do ovo nasce um jacaré Que fofo! Vou te mostrar como é que é. Mais uma vez! Do ovo nasce um jacaré Que fofo! Vou te mostrar como é que é. Ai, está se mexendo. Eu acho que ele está se quebrando, o ovo. Ah, ele está nascendo! Ele nasceu bem pequenininho. Olha só, pessoal! Um jacaré pequenininho Que mal nasceu Saiu do ninho Procurou comida para comer E começou, começou a crescer E ele foi crescendo, crescendo, crescendo E virou um jacaré jovem Adolescente Olha, o bocão dele já cresceu Um jacaré adolescente Com sua boca cheia de dente Procurou, procurou comida para comer E continuou, continuou a crescer E ele foi crescendo Ele foi crescendo Ele ficou muito grande lá no reino encantado De tão pequenininho Ele virou um jacaré grandão E com um bocão É, de jovem ele virou adulto Um jacaré muito adulto Com sua boca que come tudo Procurou comida para comer E continuou, continuou a crescer Ele continuou a crescer mais que isso Será? É, gente! Só que agora ele virou avô Aqueles dentões lá não tinha mais O jacaré virou um vovô Um jacaré que é um avô E sua boca ele fechou Ah, não! Essa história em final triste Não vai ter Porque logo outro jacaré vai nascer Do ovo nasce um jacaré Que fofo Vou te mostrar como é que é Do ovo nasce um jacaré Que fofo Vou te mostrar como é que é Ai, está quebrando Está quebrando Ele vai nascer Nasceu E aí, pessoal, gostaram? A historinha que a Tia Mayera contou Tem uma música linda Fofinha Então, tentem cantar junto Voltem esse vídeo mais vezes Peçam para o papai, para a mamãe Para quem está aí assistindo a aula de teatro com vocês Para ajudar vocês a cantarem essa música Olha o jacaré pequenininho que nasceu Ai, seu lobo Você conheceu os jacarés Lá da Floresta Encantada? Ah, conheci Mas não é um só não São vários São vários jacarés Sério, seu lobo? Ah, claro Lá tem vários Todo dia nasce um jacarezinho Ai, que legal Mas, ó, você viu, gente Os animais, eles são iguais a gente É, porque a gente nasce bem pequenininho Igual esse jacaré aqui Depois, a gente cresce Vira criança Depois, vira jovem e adolescente Depois, vira adulto E depois, fica velhinho Igual a história do jacaré que eu contei Não é legal, gente? Ah, então quer dizer que lá no Rio Encantado Tem uma família de jacarés Ah, sim Mas lá tem família de lobo Tem família de jacaré Tem família de pato Tem família de peixe Uau, então tem família de todos os tipos de animais Sim Ai, muito legal Ai, eu queria tanto ver a família do jacaré Ah, mas dá para a gente ver Com a imaginação A gente consegue ir para qualquer lugar Então, vamos fechar os olhos Imaginar uma família de jacaré E quando a gente abrir A gente vai ver um monte de jacaré Aqui na telinha Então, vamos lá Eu vou fechar o olho E um, dois, três e já Uau! Olha quanto jacaré aqui Ah, além desse pequenininho Eu adorei a história E adorei a musiquinha E depois que vocês aprenderem a musiquinha Que tal vocês imitarem um jacaré? Lembra que o jacaré Ele rasteja igual a cobrinha Então, coloca a barriguinha lá no chão Fica de barriga no chão E dança igual um jacaré Vai ser bem legal Então, se divirtam aí na casa de vocês Que agora a tia Mayara também vai se divertir aqui Junto com o jacaré e com o lobo Então, vamos cantar só um pedacinho da música de novo? Do ovo nasce o jacaré Que fofo Vou te mostrar como é que é Do ovo nasce o jacaré Que fofo Vou te mostrar como é que é Ah, nasceu! Um beijo, pessoal! E até a próxima aula!